E ae seus caçador de super herói Oh, bota esse troço pra lá Eu sou o Seruista do canal Colônia Contra Ataque Seja bem vindo a mais um Old School A série que analisa os jogos antigos da Warner Aqui no canal Warner Play E vamos continuar nossa maratona Revendo todos os jogos do Mortal Kombat Com o oitavo da série Mortal Kombat vs DC Tem certeza que vocês querem que eu faça review disso? Não preciso nem passar pano pra ele Nem um pequenininho Mortal Kombat vs DC foi lançado para Xbox 360 E é definitivamente um dos jogos já feitos Eu não sei se ele marcou a infância de alguém Mas eu mesmo Mal joguei esse jogo na época por puro desgosto Mas olha que legal Chegamos nesse jogo na nossa maratona de Mortal Kombat Justo quando lançou o novo jogo Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça Nesse novo jogo Você vai conseguir finalmente completar essa missão Se você for forte o bastante Pois o pessoal do Mortal Kombat Não sei se conseguiu Mas já deixa o seu like se você também jogou esse jogo E se inscreva no canal Warner Play Sem se esquecer de ativar o sininho e notificações Para não perder as novidades da Warner E as não tão novidades que eu trago aqui pra vocês Da série Old School Que nem sempre é jogo bom né Eu juro eu gosto dos jogos da Warner Mas não esse O jogo começa do nada Sem filminho mesmo Poxa eu gostava dos filminhos Pelo menos o menu é da hora É o Batman tretando com o Scorpion E cada opção que você entra a luta avança um pouco Mas no final eles só ficam se olhando mesmo Pelo menos não precisamos criar uma conta aqui Igual os outros jogos Ainda mais porque esse jogo não tem cripta Pra destravar as coisas Ou criação de personagens É esse jogo é bem mais desnutrido que os últimos Só temos o modo arcade Versus offline e online Treinamento e o modo história Então vamos começar pelo modo arcade clássico Mas como dá pra ver É os personagens que são diferencial desse jogo Tem os do Mortal Kombat Como o Kano Barbudo Baraka E o Liu Kang não zumbi por algum motivo Mas acabou faltando alguns clássicos Como o Johnny Cage por exemplo E no lado da DC Temos os tradicionais da Liga da Justiça E é até estranho ver um jogo da DC Sem a Harley Quinn Eram outros tempos, não é mesmo? Selecionando o seu personagem Você escolhe se quer lutar com o elenco misturado Ou só com o Mortal Kombat Ou só com o Charles da DC Se você estiver afim de matar a Liga da Justiça Igual o Esquadrão Suicida, é claro Mas foi a gameplay desse jogo Que quase matou o Mortal Kombat Isso sim Ele é mais simples do que parece É uma mistura de estilo 3D Dos jogos de Playstation 2 E um estilo 2D Que até lembra os Mortal Kombat modernos Então acaba sendo uma luta 2D Com saltos giratórios Porém você ainda pode andar para os lados Numa arena circular E não chega a ser rapidão Igual o Mortal Kombat 4 por exemplo E os golpes são bem estilão Mortal Kombat 3D do Playstation 2 Tendo até a animação reaproveitada Dos jogos anteriores E sei lá como Os golpes ficaram ainda mais confusos aqui Golpe forte, fraco, aleatório Poxa vida A voadora do Liu Kang Você faz apertando duas vezes pra frente E o botão de soco Pra dar uma voadora com o pé Tá certo E é O jogo tem pouco sangue O chão não fica sujo Igual os jogos de Playstation 2 E tudo que temos É essas pétalas de rosa Saindo da cara deles E até os Fatalities Sofreram censura também Os personagens do Mortal Kombat Tem Fatalities Que parecem que saíram do primeiro jogo Um dos Fatalities do Kano É tão muxo Que parece até uma animação De um agarrão elaborado Não parece? Ele só agarra o cara E pula em cima E os heróis da DC Fazem o Heroic Brutality Que é basicamente Um golpe muito forte O motivo é óbvio A DC pode ser dark às vezes Mas ela nunca é tão dark Quanto Mortal Kombat Ainda mais naquela época Que mal existia histórias De mundos paralelos Do Superman do mal Então o gore foi diminuído Para acomodar os heróis no jogo Já que naquele tempo Era estranho ver o Superman Matando alguém mesmo O ruim disso É que o pessoal do Mortal Kombat Teve que ficar mais comportado Tipo quando você é hardcore Mas tem que ser um cavaleiro Da frente dos seus sogros Saca? É uma mistura estranha O Injustice Que é um jogo incrível Acaba sendo mais pesado Que esse jogo do Mortal Kombat Pra você ter uma noção Bom não ter sangue é triste Mas compensaram com Mas algo que achei legal É a interatividade Com o cenário nas lutas Tem pilares Que você joga o adversário Que explode em pedras Pra todos os lados Dá pra perseguir o inimigo Pra fora da arena E cair lutando Até chegar no chão E os dois se empurrando Explodindo várias paredes Isso é awesome Apesar que o jogo é infestado De quick time event De esmagar botões Então isso acaba enjoando rápido Esse jogo fica num vale da estranheza Entre Mortal Kombat 3D E o Injustice por exemplo Os cenários são bem simples até Algumas arenas São meio que legais Como essa com água no chão Mas a maioria são bem tédio mesmo A de Gotham City É só uma rua escura E nada acontecendo Não é tipo a fase de Gotham Do Injustice Que tem helicópteros passando Com holofotes Neblina e etc Saca? E os modelos personagens São em autodefinição Porém tem uma aparência Boneco de cera derretido Parece que todo mundo Tem o mesmo corpo E as roupas dos heróis São básicas demais Parecendo até Fantasia de cosplay barato mesmo Poxa Parece até as fantasias Que a gente usa nos nossos vídeos aqui Talvez a melhor contribuição Que esse jogo fez Foi o modo história Que criou o formato Que seguem até hoje Nos jogos modernos Que é cheio de filminho Com atuação de voz E mockup dos atores Com os personagens conversando E arrumando motivos Pra brigar A lore daqui é que o Shao Kahn E o Darkseid Foram derrotados ao mesmo tempo E isso fez os universos Se fundirem Transportando a galera De um universo pro outro Viu só o Mortal Kombat Brincando com o multiverso Antes disso vira moda Olha lá E alguns personagens Só aparecem do nada mesmo Adoro como o Kano Aparece andando de boas Em Gotham City E claro Que eles sempre acabam lutando Pois acham que os heróis São criações do Shang Tsung E o pessoal do Mortal Kombat Parece gente do Mortal Kombat Claro que os heróis Precisam impedi-los E sempre quando junta o pessoal da DC A gente fica meio preocupado Com o Power Level Porque basicamente Alguns caras são deuses Mas pra balancear Esse Power Level Dos personagens Ou fazer gente do bem Lutar contra gente do bem Deram uma desculpa Que tá rolando uma energia Maliga no multiverso Que faz os caras Ficarem com raiva Tipo quando você bate o dedo Do pé em uma coma Da noite Mas o balanceamento legal É que finalmente Arrumaram um jeito De nerfar o Superman Já que uma das fraquezas Canônicas do Superman É magia E todo mundo no Mortal Kombat Usa magia Então é O Superman foi de Tier S Pra Tier E Coitado A campanha É legalzinha Pelos filminhos Mostrando os personagens Ramosos interagindo entre si Que não é tão novidade Essa altura do campeonato Mas pelo menos agora é HD né Apesar que não sei Qual continuidade Esse jogo segue Já que o Liu Kang Não é mais zumbi Por algum motivo Então não sei Se isso é um spin-off Reboot Ou só reviveram ele mesmo Mas chega a ser cômico Como o pessoal do Mortal Kombat Parecem super heróis aqui O Liu Kang Tem uma moeda Pra se comunicar com a Kitana E um comunicador No bracelete Pra falar com a Sonya Igual o Batman Tem em uma cena Mais pra frente Ou as desculpas Esparrapadas Que eles inventam Pra lutar Tipo o Scorpion Que precisa de óculos Pois ele confundiu O Batman Com o Sub-Zero Sub-Zero Poxa qual é Ele nem tá usando Traje azul Mas antes de terminar Essa review Olha essa cena Do Batman Levando o Scorpion No carro Não sei porque Eu acho engraçado Os dois Mó brother Dando um rolezinho De carro Ele é dividido Demais Não é um bom Mortal Kombat E não é um bom Jogo da DC Também Lembro que ele foi Bastante decepcionante Na época Mas não Deception Essa piada Nem faz sentido Ele só chamou Atenção mesmo Por causa do crossover Entre as duas franquias Mas o lado bom É que ele foi Um bom protótipo Para o modo história Que usam nos jogos Mais recentes E usar os personagens Da DC Permitiu a NetherRealm A fazer os jogos Injustice Que são extremamente bons É ou não é? E comente aí Se vocês jogaram Esse jogo na época Vocês gostavam dele Ou ele deixou um gosto Meio amargo na boca Porque na boca Não é pra morder o CD E dê o like Nesse vídeo Se você gostou E compartilha Pra alguém Que também gosta De Mortal Kombat E claro Se inscreva no canal Warner Play Sem se esquecer De ativar o sininho E notificações Para não perder as novidades Do Mortal Kombat 1 E do novo jogo Do Esquadrão Suicida Com os trailers Que são postados Dublados Aqui primeiro E também tem as Não tão novidades Que eu trago pra vocês Na série Old School Apenas aqui No Warner Play E vamos torcer Pro próximo jogo Ser um pouco melhor Eu sou o Senhor Wilson E até a próxima review Se cuidem E aí Gostou do vídeo? Então se inscreva No Warner Play Clicando aqui E a gente deixou Outras duas sugestões De vídeo pra você